Estou consciente porque estou conhecendo mais um pouco, não é da minha terra, mas para onde eu vou, para a igreja, para a igreja, aonde a igreja vai ser levantada de morar para a cidade. Eu, para apelido a mostrar-lhe por este concato, que estou realizando, e também jovem, fui jovem, e converti-me em 19 anos de idade, ou mais jogado no sábado, mas depois que decidi a conhecer quem era Jesus, e Jesus me conhecer primeiro, como diz São João Cabrinho 15, versos 16, não foi vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós, e que me ei, vós virtude, e vós, na minha virtude, quando me converti, eu, já enteradamente, o verácio de estímulo da minha vida, entregue-me na dependência do Espírito Santo, a memória, para que Ele cuidasse da minha vida, e o tempo de minha juventude. Assim, diria-me, entrega-se a Teu Criador, e cantar, vou ouvir, lembre-me do Seu Criador, no dia da sua postagem, Amém, Glória a Deus, Aleluia! Fiquei para a carta de João Capito, 2, versos 14, treinei as mãos, jovem, homossego, vence-se o mundo, ô madrido, porque isso foi forte, e o crente tem que ser forte, e o povo tem nada também. Por isso que eu estou aqui, que a minha quarenta e nove anos, desde que a minha, sessenta e sete anos de idade, a minha filosofia, está crescendo, porque eu cremei, vem, a minha esforça, estão se acabando, eu pegava o saco da minha vida, Mas hoje, a minha vida física, está se manchando, mas o meu espírito, está no novo...